Hoje temos dois relatos sobrenaturais. O primeiro é de um homem que se perdeu na mata e depois de muitos dias encontraram os seus restos mortais. Eu fiquei me perguntando como ele se perdeu numa mata que provavelmente ele conhecia como a palma de sua mão. E se ele não conhecia a mata, o que o motivou a entrar? Encanto de algum ser paranormal ou forças demoníacas? O pior é que contam que o espírito desse homem ou alguma entidade se passando por ele assombra a mata até hoje. O Sandro, o Roninho e o Clemerson foram investigar. O segundo relato foi investigado por Chamos e sua equipe. O homem do facão tem problemas mentais ou será que ele está possuído por algum demônio? Eu sou o Jacques Oliveira e esse é o canal Tempo Livre. Se você achou interessante essas duas histórias, já deixa aí seu like. Vamos conhecer um pouco da história. Hoje a investigação, como eu acabei de falar, é aquela investigação que só de chegar no lugar, já começa a dar arrepio e dar medo, porque a história daqui é muito cabulosa, né? Cabulosa, mano. Aqui é a história de um homem, eu não vou citar nem idade, né? Um homem que morava nessa casinha ali, né? E ele acabou se perdendo na mata e um dia encontraram ele, tipo, né? Morto já, né? Encontraram só o... Que nem isso aqui, ele já estava em estado de decomposição, né? Isso, no meio da mata, gente. Então imagina. Só que diziam relatos, né, de pessoas que essa casa era assombrada, que ele via um vulto de um negócio que aparecia, ele via várias coisas assombrando a casa e nessa história acabou dele estar ser encontrado morto no meio da mata. Então foi bem cabuloso a história que passaram pra nós. Aqui foi um inscrito que passou e falou, ó, vamos investigar esse lugar, porque aqui esse lugar é tenebroso, tem muita visagem. Até dizem que ele assombra o local, né? O K2 e o K3 detectaram a presença da entidade, que fez comunicação sinistra com a equipe através do Spirit Box. Assista depois o vídeo completo, que até quem não gosta de Spirit Box vai se surpreender com a nitidez da conversa dessa entidade com a equipe do Sandro. Através do Spirit Box, a entidade pede pra que eles entrem na casa e repete várias vezes que quem entra não sai mais. Como que é teu nome? Fala pra gente. Lázaro, parece que falou. Lázaro, parece que falou. Lázaro. Gente, só lembrando que a gente, é o que ele tá falando aqui, gente. Não quer dizer que é o mesmo sobrenome de outra pessoa que assista o vídeo. Entre. Nossa, entre de novo, mano. Ninguém sai. Ninguém sai de novo. Meu Deus do céu. Qual a intenção tua? Alma, parece que falou. Alma, né? É. Você quer as nossas almas? Sim. Meu Deus do céu. Sai daí, cara. Que chaleiro aí, mano. Tô louco. Você tá ficando louco, cara? Tô louco, mano, cara. Ó, sai daí, mano. Sai daí. Vamos sair daí, cara. Me leve? Ó, sai daí, Sam. Quero que me leve, mano. Ah, vou passar daí, mano. Viu? Vamos sair daí, Sam. Ô, louco, cara. Você tá doido, cara? Viu? Falei que tinha alguma coisa que tava batendo, cara. Aí dentro desse sapinho aí, mano. Calma, piazzada. Calma, calma, calma. Pô, você tá ficando louco, cara? Calma, tia. Calma, mano. Vamos sair. Calma, 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 piazzada. Não. Vamos continuar. Nós queremos libertar você. Olha a chadeira lá, mano. Um chul, cara. Eu falei pra você que tava batendo alguma coisa que tava batendo ali, mano. Você tá louco? Por que que você... Vamos tentar aguentar, piazzada. Vamos tentar aguentar. Tá difícil, mano. Vamos tentar aguentar, mano. Vamos aumentar, mano. Vamos aumentar. Todo mundo critica, nós vamos ficar. Por que que você derrubou a chaleira? Tudo que eu tomei, mano. Céu, cara, você tá ficando louco, cara. Calma, 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 piazzada. Ele não pega ela do chão, parece que ele falou, mano. Ninguém vai pegar. Calma, piazzada aí. Calma, piazzada. Calma, piazzada. Essa chaleira. Essa chaleira, cara. Meu Deus do céu, mano. Cara, ele falou nítido, mano. Olha o sacinho. Cara do céu, mano. Tá me enriendo inteiro, mano. Ninguém mexeu na tua chaleira. Mas eu só quero saber o que que a gente faz pra libertar você aqui do lugar. O que que a gente pode fazer? Eu também entendi. Sangue, mano. Sangue, mano. Não, ninguém vai dar nada pra você aqui. Agora vocês estão prestes a ver o poder do sobrenatural em uma materialização. O que que ele diz? Não entendi. Já vamos ver. Por que que você tá atacando nós? Hã? Por que você tá atacando nós? Aí? Não entendi. Ó. Ó, tá instalando a casa, mano. Minha casa, gente. Parece que o cara que ele falou. A minha casa ou é na minha casa? Vamos tentar ficar de boa, vamos tentar entrar, vamos tentar dar sequência do Spirit Box, né? Ah, do céu, mano. Entra aí, cara. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Sai nem, Samu. Ah, ai. Nossa, sai, mano. Nossa, sai, mano. Calma, cara. Calma, velho. Eu vou tentar flagrar alguma coisa aqui, mano. Vou tentar flagrar alguma coisa. Ah, caiu na minha frente, cara. Vem aqui, mano. Sai, mano. Nossa, cara. Nossa, muito coitinha. Meu Deus do céu, cara. Caiu na minha casa, cara. Quieto. Quieto. Quieto, mano. Está desmontando essa casa, mano. Olha o centro do céu. Olha o cara. Olha, cara. Ele está lá dentro, mano. Passou alguma coisa lá dentro, mano. Ele está lá dentro, cara. Quieto, quieto. Olha o olhinho. Passou alguma coisa lá dentro, mano. E eu vi. Nossa, cara do céu, mano. Nossa, cara do céu, cara. Olha aqui, mano, mano. Loco, mano. Levanta e vai, Clever. Corra que aquele troço está vindo, mano. Olha aqui, mano, mano. Olha aqui, mano, mano. Olha aqui, mano, mano. Tem um recado muito importante para todos que ainda estão assistindo o vídeo. O YouTube não está mais ajudando o canal a crescer e nem está notificando a maioria dos inscritos. Então, eu não sei mais o que fazer. Só posso dizer que tem vídeo todos os dias, às 20 horas. Então, passa aqui, tá, pessoal? Não espera pela notificação. Se você está gostando desse vídeo, aproveita para se inscrever, se não for inscrito. Deixa o like, um ou dois comentários para me motivar a continuar postando vídeo aqui no YouTube. Ao entrar na casa, Chamos, J e Jefinho encontraram no chão o facão usado pelo homem violento e misterioso. O cara está do mesmo jeito. Jefinho! Olha ali! Cara, o facão, velho. Olha o facão, velho. Olha o facão dele, J. Olha aí, Jefinho. Meu Deus! Então, ele está por aí, cara. Ele não morreu? Ele não foi embora? Ele não foi embora. Cara, ele não foi embora, velho. Ele não foi? Não, ele não foi embora. Ou ele foi embora e abandonou tudo aqui. Mas ele ia deixar o lugar? Mas o facão, cara, mas o facão, a arma dele, cara. Isso aí é sangue coagulado, acha na puta, não é? Cara, não sei, velho. Olha, tem uma mancha aí, ó. É, parece que é. Não parece? Hoje é fim, e agora? Pegamos esse sangue ou não? Pegamos esse facão? Olha, estou todo tenso, cara. Esse facão é um negócio de crime, cara. Não tem isso aí. Porque se alguém pegar nós com o sangue na mão, eu vou achar que é nós que somos os matadores, né? Cara do céu, velho. Será que ele está por aqui? Cara, mas só que é o seguinte. Se ele tiver, ele está sem o facão, cara. Aí é uma pessoa só. Aí é uma pessoa só. Aí é mais fácil para nós, cara. O problema é se ele tivesse armado, mas ele não está armado. Não tem como nós levar escondido isso aí, será, cara? Cara, eu acho que é problema levar isso aí, cara. Vai que isso daí é arma de crime, cara. Porque ele assassinou a gente aqui. Porque se pegar aí vai ficar digital, né? Claro que sim. É. Isso mesmo? Tem isso também. Eles saem da casa e eu não sei vocês, mas eu concordo com o que o Jefinho vai falar agora. Cara, eu não vou... Mas peraí, peraí. Se a gente não levar, a pessoa vai criticar, cara. Mas só que é o seguinte, cara. Sabe o que eu estava pensando agora? Cara, eu acho que esse facão é a única arma dele. Sério. Eu posso estar errado. Mas eu acho que a única arma dele é esse facão. Então, se a gente leva esse facão, é uma segurança para nós, cara. Porque a gente pode vir aqui porque a gente não conseguiu ajudar os espíritos que estão presos aqui. É. A minha dúvida de ser um doente mental violento e armado de facão ou ser um homem possuído pelo capiroto vai terminar agora. Reparem na forma que o facão vai parar nas mãos do homem. Para mim, é capirotagem pura, galera. Será que ele está aqui, Jefinho? Você está aí? Ó, escuta. Silêncio, silêncio, silêncio. Maruca. Com certeza que eu vi alguma coisa aí, né? Lá em cima, né? Você está aí? Cara, eu acho que a gente não tem que vacilar, cara. Tem que pegar esse facão e vazar logo. Vamos jogar bem, vaza. Não, eu vou se bater em casa agora. Que isso? Tem alguma coisa aqui. Jefinho! Olha ali, Jefinho! Olha ali, cara! Olha isso, velho! Meu Deus, cara! Meu Deus, cara! Vai, Jota, corre, cara! Corre! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri